Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a minha BTG Mais Go Power Máximo Chegou a sua tag do BTG Mais Praticamente os bancos digitais estão evoluindo junto às suas tags e essa passa no Brasil inteiro É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda Me chamo Leandro e vêm contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará Antes a minha vida financeira era totalmente instável Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais E com o passar do tempo essas dívidas se aglomeraram e geraram juros muito altos Juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda Conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira Eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score E com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui Por sinal, limites muito bons Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira Continuem assistindo todos os vídeos do canal Eu não perdo nenhum Que são dicas realmente maravilhosas Obrigado Leandro Vieira De coração mesmo Parabéns, sucesso no seu trabalho E outra Não vou parar por aqui Esses cartões de crédito aqui Foi só o início Para eu conseguir futuramente Conseguir cartões de crédito Black, Platino Com limites bons E salas VIPs aí Para me curtir de montão com a minha família Tá bom gente? Um abraço Tudo de bom Aqui no canal você vai encontrar várias tags já testadas por mim Junto aos pedágios do Brasil inteiro Já testamos a tag do C6 Bank A tag do Connect Car Agora eu estou mostrando para vocês A tag Veloy BTG mais Gol Exatamente isso É uma tag show hein Vem nesse encarte Eu vou abrir aqui junto com vocês Porque é a primeira vez que eu estou abrindo a tag Junto com vocês aqui Tá certo? E aí lógico eu vou puxar a tag Pronto, bonita E o encarte E aqui dentro Mostra como que eu devo prosseguir Estamos felizes em ter com a gente Vamos começar Ative o adesivo pelo aplicativo Ou pelo site Cole o adesivo na parte interna do para-brisa Confira as orientações ao lado E aí você tem as opções informando né Como que você deve colar a sua tag junto ao para-brisa do seu carro Tá certo? E você vai passar sempre no pedágio sem ter que parar Porque é uma tag que deixa você passar naquelas cancelas que são automáticas Então você não teria problema Ele já vem com o adesivo Então eu tiro aqui ó Já posso colar direto no para-brisa do carro É uma tag bonita É uma tag bonita, discreta Então cinza, tá vendo? BTG mais go O código do QR Code Que é onde o sensor vai pegar e vai liberar você E é controlado pela empresa Veloy A empresa Veloy Ela é uma das concorrentes que tem aí hoje no mercado Essa tag ela passa em todos os pedágios E também aceita em vários shopping centers Estacionamentos Você com essa tag entra, passa Sem precisar de ter o dinheiro para pagar na hora Ou seja, tem saldo na sua conta do BTG mais Você passa diretamente Descontando então do saldo da sua conta do BTG Tá certo? Já tem um vídeo mostrando para vocês Como que você faz para adquirir essa tag Mas vamos então recapitular um pedacinho do vídeo Que nós temos aí do BTG Mostrando para vocês Como que você faz então para ter essa tag junto ao BTG Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo Que nós temos do BTG Dando as informações prontas para vocês Adquirirem esta tag junto ao benefício do BTG mais Tag do BTG Exatamente isso O BTG lançou a sua tag junto a Veloy Exatamente isso Um dos maiores parceiros de bancos digitais Veloy vai lançar junto Já lançou na verdade Com o BTG A sua tag Onde? Com a tag do BTG Você vai passar em todos os hospedagens do Brasil inteiro Shoppings e estacionamentos Exatamente isso Vamos dar uma conferida Nos benefícios que o BTG em parcerias Lançaram no seu aplicativo Bem, quando você clica nesse sinalzinho de mais Logo aqui embaixo do olhinho Você está vendo aí Aparece o sinalzinho de mais E em seguida aparece Conta cartão investimentos Benefícios É neste momento que você vai clicar então em benefícios Clicando em benefícios você vai encontrar aí Aproveite os benefícios do seu BTG mais Logo mais Aparece o BTG mais investe E em seguida explore nossos benefícios E aí você está vendo o BTG mais premium Experimente por 90 dias grátis Quando você clicar neste menu Você vai ver todos os benefícios que estão incluídos Neste pacote de serviços premium Lançado pelo BTG mais Vamos dar uma olhadinha Quando eu clico vai abrir para mim o BTG mais Go Que é a tag do BTG com a empresa Veloy Neste momento Ao adquirir o plano premium 90 dias grátis Ou seja Por 3 meses você não vai pagar a tarifa Da mensalidade do plano premium do BTG Nem mesmo da tag do Veloy Ou seja A tag do BTG com a empresa Veloy Se torna grátis Mediante ao plano premium Que você vai ter que pagar por mês R$ 29,90 Exatamente isso Após o terceiro mês Você vai pagar R$ 29,90 Por mês Neste plano premium do BTG Enquanto você estiver pagando Esse plano de R$ 29,90 Debitado na sua conta corrente Você então terá todos esses planos De benefícios ao BTG premium Bem Pagando R$ 29,90 por mês Você terá na verdade Nesse plano Que é o plano premium do BTG Você terá 3 meses grátis Isentos Veloy Exame Exame Research Gestão de funcionário doméstico Serasa premium 10 dias sem juros no cheque especial Do mais limite E saques ilimitados nas redes 24 horas E 90 dias premium E 90 dias premium Para você Então você adquire através Da sua conta Do BTG+. Como você sabe Esse plano Acaba sendo um plano vantajoso Uma porquê? Uma tag como essa Geralmente custa R$ 18,90 mensais E além de ter 10 dias de cheque especial Sem juros Mais saques grátis Então vamos fazer uma continha simples Imagine cada saque Custar R$ 6,50 Vezes 4 Você teria então R$ 26,00 de mensalidade Uma tag dessa Mais R$ 18,90 10 dias sem juros no cheque especial Se você não tiver Você vai pagar os juros Então se você usar o limite da conta Então praticamente Esse plano é bom Ainda mais que tem Uma revista exame Que seria legal O saque ok Revista exame ok Saque ok Gestão premium Do Serasa Que custa R$ 19,90 Só isso que eu acabei de falar Você gastaria mais ou menos R$ 50,00 por mês Nesse pacote Só que no BTG+, Pagando R$ 29,90 Você teria Essa tag grátis Mais o Serasa premium Saques Na rede 24 horas grátis Cheque especial 10 dias sem cobrança De juros né Então acaba sendo Uma vantagem Você ter então Um plano como esse Se você não tiver Uma tag Não tiver o Serasa premium Só a tag E o Serasa premium Já estaria valendo a pena Por R$ 29,90 Por que? R$ 19,90 Um Serasa premium Mais R$ 18,90 Vamos falar R$ 20 reais o Serasa Com mais R$ 18,90 Você pagaria R$ 28,90 E na tag R$ 29,90 Você teria ainda mais o saque Cheque especial Sem juros né Então fica legal Esse plano aí No entanto É uma tag Que desconta No débito E não no cartão De crédito Diferente de outros Planos que tem por aí Que desconta Do cartão de crédito Nesse caso Do BTG GO Desconta Do débito O saldo Da sua conta Se tiver limitido Cheque especial Vai descontar Do seu especial Também Tá certo? Tá aí pra vocês A novidade A tag GO BTG Mais Velói Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Pessoal Eu espero que vocês Têm gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Abraço de hoje Para nossos amigos Inscritos do canal Aos membros Iniciante Pleno Amo a alta renda Sou o Black Card Lux Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus